Fala galera, eu sou o Guilherme Trindade, esse aqui é o Alan dos Santos, a fera conhecida nossa aqui do canal e mais uma vez, RTF Sparring, atendendo a milhares de pedidos, milhares, hoje o Sparring de Muay Thai, ah Guilherme, mas sem cotovelo não é Muay Thai, sem julhada no rosto não é Muay Thai, enfim, eu não quero que corte minha cara e também não quero cortar com cara do meu colega, enfim, a gente tá treinando aqui, a gente tá na rua, a gente tá aqui no mole de Balneário Camboriú, sempre na cidade de Balneário Camboriú, por quê? Querem que a gente pinte na cidade de vocês? Chama lá na nossa fanpage, arroba canal RTF no Instagram, cola lá que a gente pode estar colando na cidade de vocês, fazendo edições na academia de vocês, quem sabe pode estar colando eu, o Felipe, o Alan dos Santos, por que não? A gente tá colando aí, incomodar um pouquinho junto com a galera da tua região, então hoje a gente vai fazer um Sparringzinho bem técnico de quase de K1, mas vai deixar rolar o clinch aqui, então vai ser uma escola de Muay Thai, beleza? Confere aí, segue lá, vem comigo que é sucesso! Uma louqueira! Tá legal! Tá lá? Tá lá? Tá lá. Tá lá? Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Eu vou achar que eu vou achar que eu vou achar que eu vou achar. Por favor, desculpa, não por favor. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Você está listo? Você está listo? Vamos, vamos! Vamos, vamos! Vamos, vamos! Vamos, vamos! 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 Vamos!